Senhor Presidente, vereadores, munícipes presentes, aqui eu saúdo no nome do Murilo e do Tiago, representantes da Santa Casa, telespectadores, Toninho Moré, repórter presente. Em primeiro lugar, Senhor Presidente, eu gostaria de agradecer, vou para essa tribuna, para agradecer a resposta do ofício, o requerimento que foi enviado pela Carte, para solucionar um problema sério na SPV20, que é aquela estrada que vai para a Decasa, todo mundo conhece, que é que ela está com problema, a ponte caiu, a cabeceira da ponte, e estava faltando sinalização, sinalização nenhuma, aí fizemos o requerimento e a Carte, quantamente atendeu, sinalizou direitinho, inclusive obstruiu a passagem com um monte de terra, tornando a estrada mais segura, não resolveu o problema, mas pelo menos amenizou e tornou a estrada segura. Em segundo lugar, estou aqui para reiterar a preocupação do que o Rafael, o nobre vereador, o nobre vereador Collor, manifestou aqui sobre o problema da Santa Casa, do Presidente Mensazão. Todos nós sabemos que é um problema sério, um problema que precisa ser resolvido, esse problema do pronto-socorro da Santa Casa, mas ao chegando aqui, eu fiquei sabendo, por vossa excelência, que nós temos uma reunião marcada amanhã, com representantes da Santa Casa. Então, nessa reunião, nós temos que ouvir a parte da Santa Casa, devemos ouvir o chefe do Executivo e tentar achar um meio termo para tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Porque todos nós sabemos que o pronto-socorro é uma ferramenta essencial, nós não podemos, o município não pode viver sem um pronto-socorro. naturalmente, a Prefeitura terá dificuldades para administrar um pronto-socorro, mas tem condições também. Mas não deve, eu acho que, como está funcionando, eu acho que deve chegar no meio termo e tentar resolver dessa forma. Uma outra notícia que eu tive, semana passada, Sr. Presidente, não é do conhecimento de todos os vereadores aqui presentes, que nós não tivemos oportunidade de falar, está sendo feita reuniões periódicas com os legislativos, as câmaras, de diversos municípios da região. Essa reunião, essas reuniões, foi proposta por ter de iniciativa do presidente da Câmara, do presidente Bernardes, para tratar de assuntos que não diz respeito apenas ao presidente Menceslau, e sim a todos os municípios da nossa região. E, unidos, nós teremos mais força, temos mais força para reivindicar diretamente com o governo do estado de São Paulo. E, nessa reunião que teve há dois meses atrás, que eu fui representar a V. Exª, que foi convidado, não pôde ir, eu fiz uma sugestão do hospital penitenciário, que é uma, que todo o Alckmin fechou o Carandiru em São Paulo, e transformou a nossa região em diversos presídios, todos os presos para cá, e não oferece estrutura para atendimento desses presos. E, recebi uma carta, semana passada, dizendo que foi que eu fui prontamente atendido, que todos entenderam que a ideia foi boa, essa colocação minha, e vai ser feito um requerimento, onde nós levaremos em mãos para o governador Geraldo Alckmin, para ver se existe, se é viável, e vamos exigir isso, porque nós somos, mais um minuto, senhor presidente, por gentileza, nós somos em bastante, o presidente Penceslau é uma cidade de 40 mil habitantes, mas a nossa região, a cidade tem muitos habitantes, então, nós juntos temos muito mais chance de conseguir alguma coisa. E nós devemos reivindicar, devemos cobrar sim, certo? Era isso que eu tinha que falar hoje, senhor presidente. Muito obrigado, obrigado a todos.